Pra fazer as compras de Natal, eu e minha família vamos direto no ABC. Atenção, só nesta quarta e quinta no ABC tem... Escolatão 473 ml, 2,58. Ganhe 30% de desconto na segunda embalagem com 12. Nesta promoção a unidade sai a 2,19. Peito de frango com osso, pacote 4,49 o quilo. Abacaxi unidade 2,99. Show de prêmios ABC, cadastre-se no site. Natal Mega Completo ABC, a maior variedade e as melhores ofertas da nossa região. Atenção.